Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estou aqui para gravar com vocês o passo a passo testando um produtinho que promete alisar o cabelo, que promete funcionar como uma progressiva no chuveiro. Então no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês todo o passo a passo do teste desse produto no meu cabelo. Lembrando que o meu cabelo é completamente virgem e não tem nenhuma química. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, dessa proposta de vídeo diferente, dessa proposta de vídeos que eu estou trazendo aqui para o canal, que são mais tipo estilo vlog, mostrando a minha rotina de lavagem. Se vocês gostarem de vídeo assim, não esqueçam de deixar like para eu saber, de deixar também o seu comentário aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. E também se não for inscrito, se inscreve no canal e se já for inscrito, ativa o sininho das notificações. Bom, esse produto que eu vou testar hoje com vocês, eu comprei ele na semana passada, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que ele é um sachê, vem assim, um sachê e tem o nome de progressiva de chuveiro. Ele diz que é sem química, é a base 100% de aminoácidos vegetais e por um liso, mais liso. Ele deixa o cabelo, que já é liso, mais liso. E aí a proposta dele é tipo como se fosse um botox, só que ele não tem nenhum tipo de química de formol, nem de ácido, nada disso. Ele só deixa o cabelo mais liso e, claro, você tem que finalizar com escova e com chapinha. Então a proposta dele é meio que manter o seu cabelo liso para algum evento ou facilitar o uso de escova, de chapinha. Eu paguei R$7 nesse sachê e eu vou seguir todas as instruções aqui de uso, para a gente seguir o passo a passo. A primeira coisa que ele diz é lavar o cabelo com o shampoo, ele indica o shampoo da mesma linha. Eu não tenho, então vou usar um shampoo que eu tenho da Vita Ceiba também. E aí depois enche a água e repito a lavagem mais uma vez. Então agora eu vou logo lavar meu cabelo duas vezes com o shampoo para a gente prosseguir para o próximo passo desse passo a passo. Tchau! Tchau! Pronto, eu já tô com o meu cabelo aqui úmido. Eu deixei ele mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos na toalha, não marquei certinho para vocês, para tirar bem o excesso de água e deixei ele o mais úmido possível. Aí agora o próximo passo depois de lavar o cabelo, pede para aplicar o produto nos fios, aproximadamente dois dedos da raiz, massagear vigorosamente para que o fio absorva completamente, corretamente o produto e depois prender o cabelo deixando a água de 3 a 5 minutos. Então eu vou soltar aqui meu cabelo, desembaraçar e proceder com a aplicação. Já finalizei a aplicação, eu utilizei mais ou menos metade do sachê, né? Da quantidade que vem aqui, então eu vou guardar porque dá para utilizar mais uma vez. Eu já posso adiantar algumas considerações para vocês. Enquanto o produto está agindo aqui, eu vou analisar direitinho a fórmula dele, mas eu acredito que tenha algum tipo de ácido na fórmula. Eu falei para vocês que não tinha porque ele disse que não tem nenhum tipo de química, mas durante a aplicação eu senti como se fosse um cheirozinho bem característico assim de Botox, do Botox que eu uso da Lola, dá tipo essa ardênciazinha. Não arde assim, do jeito que eu estou aqui com ele no cabelo, mas se eu chego com a mão, com o produto mais perto do nariz ou dos olhos, eu sinto arder. Eu não tenho tanta sensibilidade a isso, mas eu percebi isso. E nas mãos, se você tiver tipo a cutícula feita, alguma coisa assim, pode ser que vá arder, né? Então eu recomendo que você aplique com o auxílio de uma luva, eu não apliquei. E aí agora eu vou deixar agindo aqui mais ou menos uns 3 minutinhos, né? Aquele de 3 a 5, mas como eu já engovei todo o cabelo, já deu para agir um tempinho. Vou deixar agindo esses 3 minutos, aí antes da hora de enxaguar, ele pede para você massagear novamente até que os fios estejam completamente desembaraçados e macios. Antes de você enxaguar, né? Porque na hora que eu finalizei a aplicação, eu senti que as partes onde eu já tinha aplicado começaram a ficar mais enrijecidas. Então eu peguei até um pentezinho, e aí antes de eu ir para o chuveiro, eu vou dar uma penteada para só depois enxaguar. Aí eu vou mostrar para vocês todo esse passo a passo de eu finalizando, né? A parte do enxago e eu volto para a gente fazer os últimos passos. Agora que eu já enxaguei o meu cabelo e deixei ele na toalha por mais ou menos uns 10 minutos, vamos proceder com os dois últimos passos desse passo a passo. O primeiro pede para secar o cabelo por completo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desembaraçar todo o meu cabelo. E embora o produto não indique, né? Não diga que você tem que aplicar algum protetor térmico, eu nunca finalizo o meu cabelo com secador ou chapinha sem utilizar uma proteção térmica. Então eu vou aplicar um pouquinho dessa blindagem capilar aqui, ó, que é a própria utilizante de escova ou chapinha. Se isso vai interferir, atrapalhar ou melhorar o efeito, eu não sei dizer para vocês, mas eu vou fazer esse passo porque para mim é indispensável. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já terminei de secar todo o meu cabelo e com ele agora só seco assim, eu já posso dar um feedback para vocês sobre algumas impressões que eu tive. A primeira é com relação ao meu cabelo quando eu seco, né? Normalmente com um secador sem ter utilizado nada, quando eu faço só hidratação normal, alguma coisa assim. Eu percebi que dessa vez, né, com esse produto ele ficou bem mais liso, principalmente essa parte aqui da frente do meu cabelo. Ela é naturalmente lisa, né? O meu cabelo ele é naturalmente liso, mas ficou bem mais liso. E também esse lado aqui do meu cabelo, onde ele é mais ondulado, eu também percebi, ó, que ficou mais liso. E aí agora eu vou proceder com o próximo passo e último, né, do passo a passo dessa aplicação, que pede para dividir o cabelo em quatro partes e depois proceder com a chapinha, pranchando no mínimo cinco vezes cada mecha. Como eu não quero danificar minha ponta passando a chapinha cinco vezes, eu vou fazer quatro até a metade do cabelo e só na última eu passo na ponta. Eu vou fazer quatro até a metade do cabelo. Eu vou fazer quatro até a metade do cabelo. Eu vou fazer quatro até a metade do cabelo. Prontinho, gente. Cabelo totalmente finalizado. Acho que vocês nunca me viram aqui no canal com o cabelo tão liso assim, porque eu nunca tinha feito chapinha, né, tão mecha por mecha, mostrando pra vocês. Eu sempre fazia só de uma vez assim. E mostrando pra vocês, ó, o meu cabelo, ele ficou muito, muito liso. Realmente, tanto por conta da chapinha, mas também por conta do produto. Eu senti algumas coisas, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiramente, é sobre o cheiro do produto, que eu acho super válido compartilhar. Pra quem nunca sentiu o cheiro dessa linha Alisa Coco ou da linha de Coco da Vita Ceiba, que tem naquela manteiguinha que eu sempre falo pra vocês, é o mesmo cheiro, tá? O cheiro é completamente igual. A diferença é que, como eu falei pra vocês, esse tem um cheirozinho, assim, mais cítrico. Tipo como se fosse esse cheiro meio de ácido, tá? Quem já aplicou Botox, alguma coisa assim, é um cheiro bem similar. E ele fixa bastante nos cios, mesmo eu tendo feito a chapinha, eu senti que ainda tá com esse cheiro, assim, de... Esse cheiro de ácido, assim, mais predominante. E aí, eu tanto senti que foi mais rápido, como também mais fácil pra secar o cabelo. Meu cabelo secou muito rápido. E também ficou muito liso, secando só com o secador. E também a chapinha. Foi muito mais fácil de passar a chapinha. Tipo, só com uma passada, o meu cabelo já ficava bem mais liso. Então, eu acho, assim, uma opção super válida. Tanto pra quem faz uso de alisamentos, pra você manter o seu cabelo liso. Eu ainda não posso afirmar pra vocês com relação à durabilidade. Eu quero testar e vou lavar meu cabelo ou amanhã ou na terça-feira. Inclusive, caso vocês queiram que eu mostre em um vídeo, né, O dia que eu for lavar e como vai ficar o cabelo depois de lavar. Deixem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês a minha lavagem. E mostro como ficou o cabelo depois de ter tirado esse botox. Mas eu também vou mostrar lá no meu Instagram. Então, me acompanha pelo meu Instagram, que eu vou mostrar tudo lá pra vocês. Mas eu quero ver, né, como é que vai ficar meu cabelo. Se é algo que vai manter o meu cabelo liso pelas próximas lavagens. Ou se é algo que só deixa o cabelo liso assim, ó. No dia que você aplica e depois que você faz chapinha e tal. Eu quero testar. Mas eu acho super válido também pra quem costuma fazer escova no cabelo. Se você faz escova, chapinha e quer um produto pra te ajudar tanto a tratar o cabelo. Como também a deixar esse efeito da chapinha, do secador mais predominante no seu fio. Que o efeito seja melhor. Eu acho super válido investir nesse produto. Eu achei o preço dele bom. Pro meu cabelo vai render duas aplicações. Pra um cabelo menor e com menos volume pode render até três. E pra um cabelo mais longo e mais olumoso, acho que dá uma ou até você precisa de dois sachês pra ter uma aplicação boa. Então acho que é mais relativo isso. No mais, é isso. Eu gostei bastante assim do efeito. Achou que deu resultado bem legal. Deixou meu cabelo realmente bem liso, ó. Mostrando pra vocês. Na ponta eu não fiz tanto, né, a chapinha. E eu não fiz muito na ponta pra tanto não danificar a ponta. Como também não deixar meu cabelo assim muito espigado. Mas eu ainda senti que por conta da chapinha deu uma leve ressecadinha, ó. Na ponta do meu cabelo. Eu finalizei meu cabelo com um reparador de pontas, como eu sempre faço. E acho que no mais é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse vídeo diferente, né, testando produtos. Caso vocês queiram resensos desse tipo assim, testando com essa nova proposta de vídeo. Com esse novo modelo, né, de gravar vídeo estilo vlog. Deixa aqui nos comentários as suas impressões pra eu saber. Não esquece de deixar o like também se gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!